Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui no canal. Vocês gostam, né? E hoje, gente, hoje, videozinho de Body Splash. Mas, gente, eu vou ter que dividir. Eu vou ter que dividir porque... Por marcas, assim, sabe? Eu vou dividir. Porque, ai, não vai dar pra me mostrar tudo num vídeo só. Porque vocês já sabem que eu não gosto de vídeo comprido, né? Vocês sabem, né? Não gosto. Então, vamos lá. Hoje eu separei os Body Splash que eu tenho do Boticário, tá? É uma marca que eu gosto muito, assim... Gente, eu sou apaixonada pelo Boticário. Às vezes pode falar assim, ai, tá água de chuchu, ai, mudou, ai, não sei o quê. A única coisa que eu não gosto do Boticário é que eles tiram muita coisa de linha, né? Eu não gosto. Não gosto disso. A hora que eu tô me apegando com alguma coisa, eles vão lá e tiram de linha, sabe? Mas, assim, do resto, gente, eu sou apaixonada. Eu amo. Eu amo os produtos do Boticário. Amo. E aí, vamos começar. Deixa eu começar pela linha Cuide-se Bem. Tá? Eu já mostrei pra vocês que foi minha última aquisição aqui. Que foi esse Body Splash aqui de rosa e algodão. Maravilhoso o cheiro. Ai, cheiro de... De rosas mesmo. É bem docinho, assim, sabe? Bem... Ai, de banho tomado. Ai, que delícia tomar banho e passar isso. Outro dia eu passei e... Aí o meu marido falou assim, nossa, que cheirinho gostoso. Ai, é uma delícia. É uma delícia. Esse é muito bom. E daí eu tenho o hidratante dele. Ai, fica... O cheirinho, assim, prolonga, sabe? Nossa, eu amo esse. Amo. E ele não é nada bobinho, tá, gente? É como se fosse um perfume mesmo, tá? Porque Body Splash, geralmente, não fixa, né? Mas esse aqui fixa. Bastante ainda. Amo. Amo. Aí, outro... Que, assim, eu não gosto muito, gente. Vocês vão me xingar, porque tem muita gente que ama esse Body Splash. Que ama, mas eu acho que é o meu que não tá legal. Ó, o meu... Não esqueci o nome, gente. De como fica quando... Tipo, macerou o perfume. Não é macerou que fala, é macerou. Quando fica muito tempo. Gente, esse aqui eu comprei... Eu acho que em 2019. Por aí. Por aí eu comprei esse aqui, eu acho. Faz muito tempo. 2020. Por aí. Faz muito tempo, gente, que eu tenho esse perfume aqui. Esse Splash aqui. E assim... Ai, gente. Ai, não desce. Não desce. Ele é diferente do hidratante. Que eu tenho o hidratante acetinado, né? Que eu também não gosto. Ai, tem alguma coisa, né? De que eu não gosto. Então, mas aí... Aí que eu... Não sei. Porque a Isis comprou o dela. E... Comprou esses dias. E o cheirinho dela é tão gostoso. Eu acho que reformularam. Olha a cor do meu. Já tá bem amarelinho, né? Porque ele tem baunilha, eu acho. Ele amarelou. Mas, gente, não gosto. Não gosto. Nossa, ele é muito doce. Nossa, ele é até... De trincar os dentes mesmo, sabe? Doce de trincar os dentes mesmo. Ai, não... Não vai. Não vai. Aí, outro que eu comprei... Foi esse show de banho aqui, ó. Ai, gente. Que delícia. Que delícia. Tomar banho e passar ele. Nossa, eu tenho o hidratante dele também. Ele é... Ai, é uma delícia. Eu não sei o que ele me lembra. Algum... Eu acho. Eu não sei o nome. Mas tinha um Victoria's Secret. Que era um... Um azulzinho. Bem clarinho. Quem vai lembrar desse body splash da Victoria's Secret? Que não tem mais. Ele foi tirado de linha. Ele lembra ele. Nossa, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Nossa, eu amava aquele. Eu não lembro o nome dele. Eu vou procurar na internet. Eu vou deixar. Se eu achar o nome, eu deixo aqui. Ele era sensacional. É o cheiro dele. É o cheiro dele. É o mesmo cheirinho. Nossa. Muito bom. Muito bom. Cheiro de banho mesmo. Do jeito que eu gosto. Do jeito que eu gosto. Cheirinho calmo, assim, de banho. Maravilhoso. Pro dia a dia, assim, ó. Maravilhoso. Aí, eu vou pra linha agora Nativa Spa, tá? Da Nativa Spa, deixa eu ver o que eu mais gosto... O que eu mais gosto, não. O que eu tenho dó de ter... De acabar com ele. Que é o baunilha de Madagascar. Que também tiraram de linha. Vai entender, gente? Vai entender? Nossa, eu já usei dois desse. Dois. Dois. Olha a cor que tá o meu. Ele é uma baunilha, mas não é uma baunilha... Igual a da Victoria's Secret, assim, sabe? Uma baunilha doce, uma baunilha de bolo. Ele é uma baunilha... Tipo, perfume mesmo, sabe? Ele... Ai, eu não sei explicar a baunilha que ele é aqui. Mas ele não é uma baunilha doce, sabe? Ele é uma baunilha confortável, sabe? Um cheiro de aconchego, assim. Baunilha já é aconchegante, né? Eu já acho o perfume, assim, que tem baunilha é um perfume aconchegante. Mas esse daqui, ele não é nada, assim, sufocante, sabe? Ele é sensacional. E eu morro de dó de acabar com ele. Eu morro de dó. Eu tenho hidratante também. Mas, gente, eu já usei dois desse. Dois. Vocês têm noção? Vocês têm noção? Eu amo esse cheiro aqui. Eu tenho dó de acabar... Eu tenho dó de acabar com ele. Eu amo. Amo esse cheirinho aqui. Maravilhoso. Pra quem gosta de baunilha, eu gosto de baunilha. Eu gosto. Eu gosto dessas baunilhas doces também, sabe? Mas esse aí é maravilhoso. Maravilhoso que ele é mais calminha, sabe? Sensacional. Aí, outro da Nativa Spa também, que eu adoro, é o Carité. Eu não sei se ele saiu de linha. Parece que eu não vejo mais ninguém falar dele. Mas ele é um cheiro conforto. Conforto, gente. Aqui, ó. Carité é sofisticação e cuidado. É um cheiro aconchegante que nutre o corpo e a alma. É pele cheia de vida. Gente, é isso. É aconchegante. É um cheiro... Ele tem cheiro de perfume também, sabe? De hidratante. Um cheiro leitoso. Um cheiro de hidratante de leite, assim. Tipo o Davene, sabe? Lembra do Davene? Ele é igual a esses hidratantes, assim, sabe? Muito bom. Muito bom. Eu adoro ele também. Adoro ele. Aí, outro, que é um dos queridinhos aí, né? Do Boticário. Ameixa. Amo. Amo. O Ameixa Negra eu não gosto. O Ameixa Negra eu acho um cheiro de plástico, assim. Eu não gosto. Não gosto. Não desce. O óleo eu amo. O óleo adoro. Adoro. Nem o hidratante dele eu gosto. Do Ameixa Negra. Mas a linha Ameixa eu sou simplesmente apaixonada. Já terminei com o shampoo e condicionador. Já usei o óleo dele. Preciso até recomprar o óleo dele. Que é muito gostoso. Deixa o cheiro muito gostoso na pele. O hidratante, então, nem se fala, né? O hidratante uma vez. Toda vez que eu uso esse splash aqui, eu lembro da minha tia. Porque ela que me deu o hidratante a primeira vez do Ameixa. E assim, eu não precisava nem passar perfume. Ele era mais, assim, mais intenso ainda o cheiro do hidratante, né? Ainda é, mas ele era mais. E o hidratante dele é maravilhoso. Maravilhoso. Cheirinho de ameixa mesmo, sabe? Uma ameixa docinha. Ai, é maravilhoso. 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 E agora, o que eu mais gosto da linha. Tirando, assim, o de baunilha, que eu também gosto, né? Que é um amorzinho, né? Meu. Mas... 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 Esse daqui... Esse daqui ganhou meu coração. Esse daqui ganhou meu coração. Que é o Flor de Ameixa. Eu terminei com o óleo dele, né? Esses dias, né? Que eu mostrei no vídeo de acabados. Mas, gente, esse daqui... Esse aqui é o splash... Foi no meu olho. Esse daqui... É o splash... Que... Ele tem cheiro de banho. Ele tem cheiro de roupa limpa. De amaciante. De coisa... Cheirosa, assim, sabe? Mas, assim, limpa. Sabe? Cês entendem? Cês me entendem? Eu sou apaixonada. Apaixonada. Eu tenho um hidratante dele... Tenho. Tenho. O hidratante, só que da Bisnaga. Não é o... O de pote, não. O de pote, gente, eu acho ele mais intenso, o cheiro. Só que se toda vez eu for comprar... Um... Um splash... E comprar o hidratante de... De 400ml, gente... Onde que eu vou usar tanto hidratante? Não tem onde eu enfiar tanto hidratante desse jeito. E... Ai, gente, ele é maravilhoso. Mas, olha, eu tô pensando em comprar o hidratante dele, viu? Maravilhoso. Ele é sensacional, ele é sensacional. Amo, um cheirinho confortável. De banho tomado. De pessoa limpa. Ai, tudo que eu gosto, gente. Tudo que eu gosto. Maravilhoso, ó. Ameixa, flor de ameixa. Ameixa, flor de ameixa. Flor de ameixa. Nativa Spa. Gente, maravilhoso. Sensacional. Sensacional. Agora, uma outra linha do Boticário é essa Dream, né? Esse daqui é o Viagem Encantada, gente. Eu enjoei desse cheiro. Eu comprei também, nossa, em 2020. Por aí, 2021. Nossa, e... Gente, olha que cor que tá. Ah, ele é... Nossa, eu não quero nem espirrar. Tem cheiro de pera. Pra mim, o que prevalece nele é um cheiro de pera. Mas ele é um cheiro, assim, doce, de um shampoo bem doce, bem docinho, assim, sabe? Um cheiro de banho, assim, bem docinho. Mas eu enjoei. Não sei. Não sei o que aconteceu, eu enjoei. Preciso voltar a usar ele. Vamos ver nesses dias mais... Mais fresquinhos, se dá pra usar. Mas ele é cheiro de pera. O cheirinho de pera prevalece aqui. Mas é muito bom. Adoro ele. Adoro ele. Assim, gente. Tem dias que eu amo, tem dias que eu amo. É assim, é assim. Tem dias que eu acordo e quero passar um perfume doce. Tem dias que eu acordo e quero passar um perfume cítrico. Gente, depende muito. Depende muito. Tem gente, acho chique, quem fala assim. Ai, eu só gosto de perfume cítrico. Ai, eu só gosto de perfume amadeirado. Eu só... Não, eu gosto de tudo. Eu gosto de vários, de vários. Aí, outro que eu tenho, gente. É esse Dream Amor Noir. Esse aqui, ele é bem doce. Eu tenho também o hidratante dele. De bisnaga, tá? Nossa, esse daqui. Eu acho que eu enjoei ele. Tanto que eu usei ele, ó. Tanto que eu usei. Mas ele é forte. Ele é um perfume mesmo. E sabe do que ele tem cheiro? De maçã. Maçã, caramelizado, assim. Maçã do amor. Parece que ele tem uma nota de maçã do amor mesmo. E é o que eu sinto mesmo. Maçã. Maçã bem docinha. Mas na minha pele, gente. Quando eu passo ele, depois de algumas horas, parece que ele fica com o fundo amadeirado. Sabe? Ele é doce, mas depois ele começa a ficar amadeirado. Na minha pele, tá? Na minha pele. Gente, cada pele, o perfume reage de um jeito, né? Não sei. Pode ser impressão minha, mas eu acho. Mas ele é bom. Ele é muito bom. Muito gostoso. Dream Amor Noir. Maravilhosa a linha. E o outro que, né? Que não podia faltar, né? Porque todo mundo tava falando desse perfume. Que não sei o quê. Que não sei o quê. Que é o céu de baunilha. Que de baunilha pra mim aqui não tem nada. Sinceramente. Sinceramente, não tem cheiro de baunilha. Ele é um perfume. Assim... Não é uma baunilha doce, docinha, igual a Victoria's Secret. Não é a baunilha aconchegante que tem nesse daqui, sabe? Assim, calminha. Não é uma baunilha medicinal que tem no baunilha real. Não sei explicar, gente. Ele é um... Um perfume, assim, um body splash. Que ele tem mais âmbar pra mim. Pra mim. Âmbar. Do que baunilha. Ele pode ter um fundinho de baunilha. Bem lá no fundo. Bem lá no fundo. Mas pra mim ele é mais um perfume ambarado do que abanilhado. Vocês conseguem entender essa diferença? Mas, gente, é um perfume. É um perfume. Perfumão. Perfumão. Fixa. Projeta. Bastante. É muito bom. E doce. Doce. Eu acho ele muito doce. Eu acho ele muito doce. Mas é muito bom. É muito bom. Gente, esses body splash aqui do Boticário, gente. Eles são... Assim, tem uns que tem desempenho de perfume mesmo, sabe? Como esse daqui. Esse. Eu acho que, assim, tem... Eles têm desempenho de perfume. De perfume. É muito... E é muito bom isso, né? É muito bom. Porque body splash você já vai naquela assim... Ah, não fixa muito, né? Mas fixa, gente. Esses daqui do Boticário pode ter certeza que fixa. Eu adoro. Eu adoro. Gente, agora... Vocês acreditam que agora ficou um cheirinho aqui no ar e é esse daqui? E eu tô gostando dele? Ai, tô gostando dele de novo. Olha, ficou um cheirinho dele aqui mais docinho de pera. Gostei. Gostei. Mas, ó. Perfumão. Gente, outro também do Boticário. É... Que é da linha de perfumes mesmo, né? Mas é um body splash que é o Florata, né? Que eu fiz o videozinho de comprinha falando dele. Gente, esse aqui é um amor também. Pra mim. Nossa, como eu amo esse cheiro. Nossa, esse assim... Posso dizer que é um do cheiro assim... Da minha vida. Sabe? Assim... Se tivesse assim... Só ele assim... Um perfume eu usaria só ele. Sabe? Porque ele é muito bom. Amo. Um cheirinho calmo. Limpo. Não agride o olfato. Mas, assim, ao mesmo tempo a pessoa sabe que você tá cheirosa. Que tá vindo de você esse cheiro, sabe? Eu adoro. Eu adoro. Florata Blue. Antes era Florata... Florata em Blue, né? Agora é Florata Blue. Só. E eu amei, gente. Ai. Sensacional. Nossa, esse dá pra tomar banho, assim, dele mesmo, sabe? Dá pra passar várias borrifadas. Ai, eu amo. Nossa, eu amo. Gente, e esses foram meus body splashes do Boticário, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.